Salve, salve, rapaziada! Eu sou o Alemão, esse é o canal Quilometrados e, mano, nesse vídeo a gente vai aprender a mexer no Razer, tá? A gente vai estar comparando os jogos, né, mano, com o FPS aí, mostrando o FPS real dos jogos, né, e a parada de lag. Pra vocês verem aí como, né, mano, o My Summer Car, por exemplo, é um jogo que instala, né, velho, em dois minutos, mano. Em dois minutos o jogo tá instalado. O The Crew demora cinquenta minutos, né, cinquenta, sessenta minutos, uma hora, né? O GTA, mano, uma hora e vinte. Então, velho, a gente vai ver aí o sistema de lag e FPS comparando, né, mano, com esses... Vamos comparar esses três jogos, por enquanto. Eu instalei agora o GTA, né, instalei ele pra jogar no volante. Então eu instalei o volante, instalei o controle, né, mano, o controle do Xbox, as duas câmeras, né, o... Enfim, tá o teclado, então dá pra jogar aqui pelo teclado, ó. Dá pra jogar pelo volante. A mesma coisa e dá pra usar o controle nos três jogos, tá? E aí eu vou tá acionando o... Eu vou tá acionando o dispositivo, né, de FPS real do Game Booster, do Razer Cortex, né? Vou mostrar pra vocês como vocês colocam ele pra otimizar os jogos, né, mano? Mas antes do vídeo, velho, vamos fazer um test-drivezinho, né, de leve com essa moto, porque, velho, na moral, faz tanto tempo que eu não jogo The Crew, mano, Eu tô aguado, mano, ó, cê é louco. Mano, é sensacional esse jogo. O tempo é limitado, né, mano, ó. Então vamos meter uma marcha aqui, vambora. O tempo é limitado do test-drive, né, mano? O melhor... A melhor coisa do The Crew é isso aqui, mano, ó. É a simulação pra grau, pra, tipo, fazer uma curvinha aqui de leve, né, mano? Se não, né, não vou enxergar nada do que tá se passando. Mas, mano, a melhor coisa do The Crew é isso, ó. O Nitras é meio surreal, né, mano, mas... Bora pro vídeo, né, molecada? Que o foguinho é louco, tchau. Ô, rapaziada, negócio de gente, né, mano? Aqui a gente tem, velho... Deixa eu só fechar esse banho aqui dos áudios. Porque, mano, a gente tá... Eu tô meio que configurando o áudio. Tô configurando tudo ainda, né, velho? E, ó, o que tá por vir aí do canal, por enquanto, né, que eu instalei, mano? Foi o do Overkill, do Walking Dead. Porém, mano, eu não sei se eu vou trazer, porque o nosso... Nosso segmento, né, mano? É velocidade, é carro, né, velho? É motores, mano. É customização, mas beleza, né, velho? O foco do vídeo... É, o foco do vídeo é o quê, né, mano? É vocês estarem mexendo no Razer. É... Configurando ele de uma forma que vocês consigam tá... É... Otimizando os seus jogos, né, mano? Pra quem não sabe, aí, ó... Eu vou deixar o link pra... Pra você baixar o Razer, tá? Mano, baixou. Você vai criar uma conta, ele é gratuito. Tá? É... Você vai criar uma conta. Nessa conta, velho... É... O que acontece? É... Você... Você vai colocar o endereço de e-mail, nome e tal. Então, você tem que criar a conta, senão o barato não vai pra frente, beleza? Quando você abriu ele, mano, a primeira parte, assim, vai ser o Game Booster, né, velho? É o que eu falei. Aqui, ó... Pode ver que o The Crew não tá nem ainda adicionado aqui à biblioteca. Eu vou adicionar ele agora. Então, a gente vem aqui, ó... E procurar, né, mano? Eu fui aqui no maisinho, ó... Mas... Procurar... Selecione uma pasta, o jogo da Tine. Então, procurar. Beleza? Eu tô instalando tudo no meu disco D. Então, você vem aqui em Steam. E apps. Tomou. E... Mano... Eu tava instalando tudo no disco D, né? Mas eu acho que o The Crew foi pro disco C. Então, a gente vem aqui, ó... Em arquivos 86. A mesma coisa, né? Vou mostrar pra vocês também as duas formas que eu tenho de jogar os jogos, né? Por exemplo... Só deixa eu enxergar aqui no... Encontrei aí. Ele adiciona Steam. Apps. Com mão. The Crew 2. Beleza. The Crew 2. A, B. Adicionar. Beleza. Tá lá. Tá vendo? Então, mano, é muito fácil. É muito simples. Você adiciona os seus jogos. Então, aí você... Aqui mesmo no Game Booster. Você já vem aqui e dá direto um jogar, né? Ou então, meus brothers. Vocês podem fazer o seguinte. Vocês veem o System Booster aqui, ó. É... O que ele vai fazer, né, mano? Ele vai... Primeiro, né, velho? É... Ele vai olhar o espaço do disco que pode ser liberado. Depois ele vai... Ele vai pegar os itens que vão... Que tem a ser otimizados, né, mano? E depois ele vai desfragmentar seus jogos, velho. Então, você dá um procurar, ó. Eu já fiz isso uma vez ontem, né? Então, eu acho que vai ser bem rápido, ó. Tem muito pouco agora. Sistema limpo. 12 megas, tá vendo? É... A partir do... Acelerar aqui, ó. Parabénsão a itens para otimizar, né, mano? E zero de três jogos, né? Que foram aí, ó. Melhorar o desempenho dos jogos. Vamos colocar aqui também. E a gente adiciona. Zero... É... Jogos desfragmentados. Então, o meu sistema tá limpo, né, velho? Não tem muito o que fazer. Então, você vem aqui, ó. Game Booster. Você adiciona seus jogos, beleza? Aqui em aumentar, mano. É... Você pode tá iniciando aqui, ó. Iniciar o jogo. É... É a única coisa que eu mudo, mano. Da... Da configuração que ele vem original. É isso aqui, ó. Iniciar o jogo no Game Desk Top, beleza? Então, aqui, ó. Eu dou um OK. E aqui, ó. Eu posso deixar o Boost ativado agora. Então, ó. Ele já vai liberar aqui, ó. Mano. Praticamente, né, mano. 1.431 megas. Aí, ele liberou pra mim tá utilizando nos jogos. Beleza, beleza? Mano. É muito simples. É muito fácil. Não tem como errar, tá? A parte aqui, ó. De aumentar. Eu já mostrei a biblioteca. Eu já mostrei. É... Recompensas. É uma bongue que eu não uso, mano. É um negócio desse tipo... É umas promoções que eles têm. Porque dá pra você cadastrar, velho. Com a Steam, tá vendo? Você cadastra a sua conta do Razer com a Steam. Então, mano. Tem essas recompensas aí. Mas o que eu quero mostrar mesmo, né, mano. É esse lance aqui do FPS, ó. A gente vai colocar, mano. É... Vamos colocar a sobreposição de FPS. Ah... No canto, né. No canto superior direito da tela. Pra eu mostrar pra vocês, mano. A diferença de um jogo, né, mano. Como o My Summer Car, por exemplo. Que é um simulador de vida real. Porém, é um jogo, mano. Se você for lá nos requisitos básicos, né. Pra você tá rodando. O... O jogo pede, mano. Praticamente nada, né, velho. Pra... Praticamente um... Mano. Uma calculadora otimizada, né. Pra você rodar ele. Porém, não é verdade, mano. E o computador, por melhor que esteja. A gente roda... The Crew. A gente roda... É... Mano. O The Walking Dead Overkill. Que também é pesadão. A gente roda o... O... Freaky Rigs, mano. A gente roda o NG Drive, mano. Eurotruck. Enfim, né. O GTA, mano. Que é pesadão também. Tem lag, velho. E o... E o My Summer Car tem lag. E o FPS cai, mano. Não adianta. O FPS pode mostrar sem no jogo. Mas vamos entrar aqui, ó. Agora que é um negócio legal. É um negócio bacana. A gente pode entrar aqui nele. E ver o FPS real. Do... A partir do... Do... Né. Do... Do... Do Razer Cortex. Beleza? Vamos que vamos. A gente vai testar alguns jogos aí, mano. E eu vou mostrar pra vocês agora. Na íntegra, né. Vamos entrar aqui no... No The Crew. Eu vou... Primeiro The Crew. Porque eu consigo tá vendo agora. O FPS dele, né, mano. E a parada de... De lag e FPS. Depois a gente vai fechando. E abrindo outros jogos. Vamos que vamos. Então, rapaziada. Tá ali, ó. Pode ver que a gente tá rodando. No The Crew. Dos 30 FPS. Tá vendo, ó. 29, 30 FPS. Vamos pegar uma moto aqui, ó. Vamos pegar uma moto de manobra... De manobra... De... Que lenta, né, mano. Por exemplo. É o primeiro jogo que a gente vai... Que a gente vai ver. Então, velho. Eu tô gravando pelo desktop, mano. Por quê? Pra não ter interferência nos jogos. Beleza? Então vamos que vamos, ó. É uma Diavel. Tá? O time é sensacional também. Pro Racing. Tá lá, solitário. Só querendo um pouco da sua atenção. Se ele parar de falar, a gente volta, mano. Não tem motivo pra tentar, né? São só os carros mais rápidos do mundo. E barcos de corrida. E um novo avião. E... Oi? Ok, ok. Eu vou calar a boca agora. Cade, hein? Então, mano. Só aí, ó. O FPS, ele crava nos 30, ó. Mano. Ele fica e o jogo não dá um lag, velho. Pode ver. O jogo, mano. Roda lisinho. Roda perfeito, né, mano? Ah, eu gosto muito desse jogo. Cê é louco, mano. Então o jogo roda lisinho. Roda perfeito, né, velho? Não tem, mano. O que... Não tem o que falar, né, velho? Ó, mano. Cê é louco. Ele simula muito bem a vida real. Vamos deixar acabar o test drive aqui. A gente já vai pro... Pro outro jogo. Depois a gente já entra numa Summer Car, mano. Beleza, né, mano? Vamos pro outro jogo. Ó. Tá nos 30 FPS, mano. A qualidade do jogo tá perfeita, velho. Pode ver, ó. Não dá um lag. Rodando, né, mano? Cês viram aí a parte de aceleração primeiro. Eu não mudei nada, né, mano? Vamos pro outro jogo. E depois, por último, a gente vai pro My Summer Car. Beleza, beleza? Vamos que vamos. Bom, aqui no My Summer Car, rapaziada, eu tenho duas formas de entrar nele, né, mano? A primeira é usando ele na versão beta, né, mano? Que é por aqui. Tem os mods. Então, ó. Eu não preciso mudar nada. Pode ver que eu não vou nem para a gravação. Eu vou entrar nele direto. Cês vão ver, mano, que ele não vai ler os mods. Porque eu já entro direto na versão beta, ó. Pode ver. Não tem a leitura dos mods ali, ó. Beleza? Porém, mano, eu acho que ele também não entra pelo Razer, né, mano? Quando eu entro pelo link direto, né? Então, aqui eu tô sem mod nenhum. Pode ver que a casa do Bebão, né? A casa aqui não é mais o nosso apartamento. Aqui passa a ser o apartamento do Bebão. E olha a diferença da jogabilidade, mano. Rodando, né, velho? Mano, com a mesma máquina, né? Pode ver que a diferença, velho. O jogo é um jogo leve. Pode ver que tá sem mod nenhum, ó. E o jogo dá muito lag, mano. Se liga. Isso aqui, velho, querendo ou não, não é um jogo que tá rodando liso, mano. Pode estar rodando no 100 FPS, mano, como vocês viram no último vídeo. Porém, mano, ele dá muito lag. Eu vou mostrar o FPS real, ó. A gente tá com o nosso detector de radar ali, ó. Eu vou mostrar o FPS real. Né? Mostrando ele com os mods. Porque aí eu abro ele com o Razer, né? Por exemplo. Mas vamos que vamos. Vamos ali, ó. Só pra vocês verem a diferença, mano. Nessa parte de lag. Tamo sem mod da turbina. Tamo sem mod nenhum, né, mano? Tamo só pro jogo aí, ó. Ó como ele dá lag, mano. Olha a diferença. Pô, eu tenho que configurar o volante de novo, velho. Normal, né? Vou atropelar o tiozão aqui, ó. Aqui, ó. Ele dá um lagzinho. Vai dar lag também, ó. Pode ver. Tem um lag. Tá vendo, mano? É. O barato é louco, mano. É embaçado, velho. O Oxelay lá arrancou o nosso escapamento. Beleza, né, mano? Vamos sair dele aqui, ó. O detector já tava falando que tinha um comando, né, mano? E aqui eu posso tá entrando nele, né? Pelo... 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 Pelo Steam também, né? Porém, mano. Já é de uma outra forma, ó. É... Brick Rigs... Mais Summer Car. Então eu entrei ele pelo link. Aqui ele já vai entrar com os mods, né, mano? A diferença. E ele já vai mostrar... Eu acho que agora vai mostrar FPS. Vamos ver, né? Porque... Aí, ó. Então tá aí, ó. 1.30, 450 na entrada do FPS. Esse FPS é real, tá ligado? Não é o FPS que mostra no My Summer Car. Beleza, beleza? Vamos que vamos. Vamos dar um continue. Pra vocês verem, ó. A diferença. Ali já tá 160. Então ele vai cair pra 30, mano. Tá ligado? É o FPS real do jogo. Aquele 100 FPS, mano. Que o jogo fala. Aquilo não é real, meus brothers. Então, o Game Booster vai mostrar pra vocês. Aqui pode estar mostrando pra mim o 100 FPS do jogo. Porém, o... No Game... Ó. Já caiu pra 13, 6, 22. Vai ficar ali rodando, mano. Deixa carregar tudo. Ó lá. 27, 31. A mesma coisa que o The Crew, tá vendo? Pode ver que agora tá o MSMM, né? Que a gente tá usando aí o mod Turbo. Vou mostrar pra vocês, mano. E dá a mesma coisa, ó. Os mesmos lags, a mesma coisa. Isso gravando, né, mano? Com as duas câmeras. Então, o FPS real do jogo é 22, mano. 22 no Satsuma, né? Ou... Ou na... Ou na... Ou na picape, né? Depende, não sei que carro que vocês estão usando. Não sei qual que... Vocês estão usando aí. Mas, mano, ó. O FPS real dele é aquele ali, ó. Não tem acordo, né, mano? Aqui ele vai dar aquele lag maroto. Se liga, ó. Aquela cat dona de... O FPS vai pra, mano. Vai pra... É negativa, né, mano? Vai pra menos 5, velho. Mas, ó. O jogo fica com lag. Não tem jeito, né, mano? Aí a configuração do volante tá totalmente estranha, velho. Vai, polícia. Da hora. Vou sair aqui, ó. Beleza, né, mano? Deu pra ter uma noção, ó. Ele já restaura os itens na hora. Deu pra ter uma noção, velho. De como que, mano... De como que, mano... É... Como o... 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 My Summer Carly, ele é mal otimizado, né, rapaziada? É um jogo, mano. Que não adianta. Eu não sei porquê, mas o... O... O GTA, por exemplo, não tá entrando. Ele tá dando uma mensagem de erro. Vou ver aqui se eu consigo. Deixa eu ver se tá gravando ainda. Tá gravando. Eu não sei porquê. Ele tá me dando uma mensagem de erro a hora que eu entro. Porém, mano, a gente vai ver... Vou ver o que aconteceu. Vamos ver se a gente consegue aí. Tá entrando e mostrando, né? O FPS dele. Calma aí, né? Ele demora, mano, pra entrar. Demora uma cotinha. E aí, aí ele vem essa mensagem de erro, ó. Bom, beleza, né, mano? Vamos tentar entrar nele, né? No... No... No modo normal. Ele não... Ele acaba não entrando, ó. Vai acabar dando uma... Uma leitura, ele vai acabar bugando. E ele restaura os itens. Eu vou arrumar isso daí. Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar, né? Eu até configurei o GTA pra jogar no volante, né? Aqui no G920, como vocês já viram nos outros vídeos. Mas, por exemplo, vamos abrir outro jogo pelo Razer, né? Só pra gente tirar aqui, ó. A nossa dúvida. Vamos abrir o Aerotrunk, por exemplo. Vai, mano. Não configurei nada ainda. É a primeira vez que eu tô abrindo o jogo, tá, rapaziada? Então, ó. Tá totalmente desconfigurado, ó. E já tem a terceira, engatou a ré, ó. Vai ver. A quarta, a quinta, nada. É, a primeirinha, a primeira entra, mano. A terceira entra ré, velho. Mas pode ver, ó. O FPS dele, tá ali, ó. 96, 90. Eu não sei usar câmera ali fora, mano. Eu ainda não joguei esse jogo. Porém, né, mano. A gente tá fazendo um comparativo aí de jogos. Jogos pesados, jogos leves. Em relação a FPS e lag. Beleza, beleza? Vamos que vamos. Vamos tirar o pinhoz aqui, ó. Oh, oh. Esse jogo é muito louco, mano. Eu não tenho muita paciência, não. Mas é um jogo muito louco. Tá quebrada de asa aqui, ó. Volta, demônio, ó. É louco, mano. Gosto disso, ó. É igual os caminhoneiros na estrada, mano. Mas, ó, tá lá, mano. 88, vai pra 90, né, mano. É, mano. É um bagulho muito louco, velho. O My Summer Car, mano, ele precisa, urgente, mano. Ser otimizado, né, velho. Aqui é só reta, mano. É isso aí, né, mano. Vamos que vamos. Vou sair aqui do jogo. Então, meus brothers, ó. O My Summer Car, mano, ele precisa muito, urgente, mano. De otimização, né, velho. É um jogo, mano. Um jogo leve. É um jogo que, mano... É um jogo arcadizão. É um jogo perfeito, né, mano. Mas é um jogo arcadizão. Beleza, beleza. Era só mesmo pra mostrar isso daí mesmo. A parte do Razer, né, mano. A parte aí do... De como você tá utilizando o Razer Cortex, né, velho. É... E os jogos aí que a gente vai tá trazendo de conteúdo, mano. Que é os jogos que eu gosto, né, mano. Como eu já disse muitas vezes aqui. Eu não canso de repetir, né. Eu não sou youtuber, mano. O YouTube não é um trabalho pra mim. O YouTuber pra mim é uma diversão. Eu gosto de trazer entretenimento e ajudar vocês que, mano, precisam. Tá mesmo? Do mesmo jeito que eu precisei um dia, né. Tá melhorando aí meus jogos, tá otimizando meus jogos. Eu quero ajudar vocês também. Então ainda vou instalar o Hand Simulator, que é um simulador de mão, né. O jogo é muito louco. O Car Mechanic Simulator, né, que o pessoal tá pedindo também. Vou instalar, né, mano. E o Tiff. O Tiff eu não gostei muito, mas eu não peguei porque eu não joguei. E o American Truck que é a mesma coisa, né, mano. Mas beleza, beleza, né. Vamos pra aquele salvo, vamos, maroto. É... E o JP já respondo, né. A parte de perguntas e respostas aí da galera. Eu já faço aí, já respondo. E a gente já, mano, finaliza o vídeo, beleza? Vamos que vamos. HG Gamer, né, mano. 21, salve, salve, meu lutador. Bora, meu. Continua com essas dicas pra melhorar a FPS. Mano, é minha ideia, né, ô HG. Mano, eu quero... Eu quero trazer a melhor coisa pra vocês. O que eu sofri, né, mano. No começo. Como vocês sabem, aí o canal tá fazendo dois meses aí de aniversário, né, mano. E eu bati muito cabeça, mano. Porque eu tô com três meses de PC, mano. Então, eu posso tá falando bosta. Eu posso tá, né, mano. Eu posso não tá ajudando, mas assim... É... Eu sou o Gamer como vocês são também. E eu tento ajudar da forma que eu posso. Beleza, beleza. Beleza, Beleza, Beleza. Aquele salve, mano. Nunca vou parar de te ajudar. Dá a hora, né, moleque? Tamo junto. O Fortex, mano. Não tem a chave pra ativar. Ô, Fortex, seu troll. O Razer Cortex, mano. É... Ele é gratuito, tá, o animal. Seu... Mano, os caras são muito troll, velho. É embaçado. Extremou. Aquele salve pro P. O Black White, ó. Você é louco. A FPS tá foda demais. Tá nada, mano. É uma bosta, velho. Mas tá bom, né, mano. Vamos que vamos. Pro Word, né. Pena que no meu Windows não pega. O cara tu roda, mano. Mas a gente faz rodar, velho. Nem que eu te arrumine uma versão antiga. Aonde, mano. É... Você tem o... Mano, é aquelas versões que não tem quase nada do jogo. Mas você consegue jogar mais Summer Card, beleza? Seu Otávio, aquele salve, mano. Ó, mais umas dicas tops. Dá a hora. Pro Cupim, né. O Cupim, rapaziada. Achou, mano. O... A trollagenzinha aí do meu save, né, mano. Que é o... Que é, mano. Eu não vou falar, não. Vocês vão ter que achar, né, velho. Mas o Cupim achou. Eu mandei a foto. Eu mandei a foto lá no grupo do WhatsApp, beleza? Pro Eric Dugandos do Santos. Salve, mano. Conteúdo top. Da hora, Eric. Tamo junto. Felipe BR. Que ele salvou, moleque. Da hora também. Felipe Pão. Vou começar a gravar os motovlog agora, hein, moleque. Você viu, né, mano. Tamo junto. Francisco Cortes. Tá de volta, né, mano. Tô bem. E você, irmão? Como é que você tá? Tamo junto. Eduardo Ferrari. Deu certo pra baixar, não. Mano. Vai no link, mano. Ó. Eu vou mandar. Em vez de um link, eu vou colocar na descrição do vídeo. O link de um vídeo, mano. Que mostra exatamente como você faz pra baixar o Razer Cortex, beleza? E aí, mano. Vocês entram no canal do cara lá e pegam, mano. Eu não sei se eu posso fazer isso. Mas eu vou colocar o link, mano. Que foi o link que eu coloquei. Eu fui e baixei. E até um explicativo melhor aí, beleza? Renan Carlos. Aquele salve pro Dark, né, Games Brasil. Salve, salve, moleque. Pro L. Salve, salve. Pro William, né, mano. O William. Deslike menos um inscrito, mano. Aí eu respondi pra ele, né, velho. Não vou dormir à noite, mano. Ó. Não vou dormir à noite por causa de... E ele tava falando dele. Will. Desculpa. Eu tava brincando. Eu tava falando porque eu achei que você tava falando de outra pessoa. E ele tava brincando, né, mano. Aí, velho. Olha aí, mano. Ó. Não vou dormir à noite. Valeu. Eu tô aqui, mano. Pra trazer o conteúdo gratuito. Né. Eu tô investindo pra trazer o conteúdo gratuito. Não, mano. Eu não libero monetização. Não... O YouTube não me paga, né, mano. Aí, mano, escreve. Dislike menos um inscrito, velho. Eu caguei, né, mano. Mas aí, ó. Era brincadeira, Will. Eu não sabia que você tava falando de você. Mas eu sei que você tava falando de outra pessoa. É o que eu falo, mano. Eu quero só gamers, né, mano. Eu quero gamers. É lógico que eu quero, velho. Uma galera da hora. Como a gente já tem uma galera da hora. Porém, mano. Esses, mano. Os haters, velho. Esses aí não faço questão, não, mano. Eu gosto dos meus inscritos, velho. E a galera que tá chegando, pode ver, ó. É só galera da hora, mano. É, a gente vai eliminando os trollzinhos. Os molequinhos mimados, tá ligado? Os mimadinhos que querem tudo. Aí, eu quero isso. Aí, eu quero aquilo. Eu quero o caramba, né, meu brother. Aqui não, mano. Aqui não eu troco ideia. Aqui, mano. É, mano. E aí, da hora, mano. Da hora. Eu troco ideia com todo mundo. Mano, eu respeito. E eu quero ser respeitado, né, mano. Mas, Willian. Desculpa aí, mano. Eu não te dei dito, velho. Eu não te dei dito que era brincadeira. E era você que você tava falando de você, mano. Desculpa aí, irmão. RT. Ô, alemão, quero te falar uma coisa, cara. Ó, tu tá vendo que eu tô sumindo, né, mano. Tô voltando a ser, né, entendo bem. Ó, te desafio a dirigir na terra o mais rápido possível. É bom, mano, mano. Eu bato 300 na terra, moleque. Você tá ligado, né? O episódio vai vir, né? Vamos morrer nos 300 na terra, mano. Só precisa achar uma pista, né? Mas, tá bom. Jogador Game, seja bem-vindo, moleque. Esse cara tá fazendo umas fotos. Interage mais com a gente, mano. Que você não é inscrito novo. Porém, você não interage muito. Mas seja bem-vindo aí, ó. Mano, da hora que você comentou. Tamo junto. E o Joãozinho Gamer, aquele salve maroto pra você, meu brother. Então, e vamos ficar aí, mano. Ó, puta, eu queria abrir aqui, mano. Pra mostrar pra vocês. Mano. Tem uma pá de mensagem aqui dos caras, mas, mano. Eu, você não sei nem se eu podia estar, mano. É, mostrando, mano. Ó, o Roberto Oliveira me chamou pra uma luta. Demorou, Roberto, ó. Mano, vamos sair no braço, moleque. Demorou, tamo junto. Eduardo Ferrari, mano. Esse moleque é troll, velho. Esse moleque é o mano Alaila, velho. Quer ver, ó. Olha o que esse maluco... Ele fez churras de Alailas, velho. Ele pegou nós no Zay, mano. Esse moleque é muito troll, velho. Ele pegou um save, mano. Atropelou o Zay, velho. Nem amassou o carro, velho. Deve ter saído dando soco, mano. Colocou todo do Zay, velho. Na caçamba, né, mano. E meteu branca, né. Deve ter levado pra casa nova, pra mansão. Que é o cascão de 21. A gente vai morar agora no próximo episódio. E fez o churras de Alaila. Mas, beleza, beleza, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Era um vídeo maroto aí só pra mostrar mesmo, né, mano. Essa parte aí. É pra... Mano. Más dicas, né, velho. O que eu posso tá fazendo. Eu tô fazendo. Onde eu posso tá mexendo, ó. Outra dica. Pra quem tem canal no YouTube. E quer um gravador, mano. Onde você não tem queda de FPS quase zero. É. Mesmo gravando com as câmeras, mano. A queda de 10 FPS. 10, 15, 20. Depende do jogo. Mas se o mercado é uma queda grande. Mas é o OBS. O OBS você tem a possibilidade aí, ó. De tá usando as duas câmeras, tá vendo? Mano. Fica igual um espelho, né. Então você tem a possibilidade de tá usando as duas câmeras. E, né, mano. É... Aqui você adiciona os dispositivos. A captura de vídeo. A captura de vídeo. Então aqui, no caso, tem três câmeras ativadas, né, mano. Porque eu sou um animal, né, velho. A captura da tela, né, mano. E o dispositivo de áudio, que é o mix que eu uso aqui, ó. Beleza, beleza. Vou ficando por aqui. Obrigado, obrigado. Eu fui, mano. E aí Obrigado.